Olá, boa tarde, bom dia, não sei qual seria o mais certo agora, só a favor disso. Então, nós vamos começar agora falando sobre a liberdade e a diversidade nos cursos de ciência da computação. Então, só para eu ter uma ideia, quem aqui convive no meio acadêmico? Ah, que bom, todo mundo, praticamente. Então, só para nos apresentar. Boa tarde, eu sou a Bia Michele, sou estudante de mestrado da USP, formada em análise de sistemas pela Universidade Federal no Pará. Sou militante feminista negra, interseccional, e já tenho há um bom tempo que milito e faço palestras sobre software livre, diversidade, gênero. E é isso, por enquanto. Bom dia, boa tarde. Meu nome é Cleiton Galvão, sou da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, UESB. Faço ciência da computação lá, concluindo agora esse semestre também. Sou... faço parte de alguns movimentos sociais e me organizo lá também, no caso do movimento estudantil e alguns outros. sou ex-militante da... ainda participo da Executiva Nacional dos Estudantes de Computação, fui coordenador geral por um tempo e já falava mais sobre o NECOMP também, já de organizar, e estou aqui já participo de debates também há algumas mesas sobre esses temas, sobre a questão de minorias e tal, e espero poder contribuir um pouco aqui também. E eu sou o Thiago, eu não tenho uma foto boa minha, é verdade. Sou da... sou carioca, estou aqui morrendo de frio, faço ciência da computação na UF, já milito no movimento estudantil desde que entrei na faculdade, praticamente, e ultimamente a gente tem visto a militância dentro da Executiva Nacional de Computação. e a gente vai comentar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. E o que eu posso falar de vocês sobre mim agora é que eu estou aqui morrendo de frio na barriga, sabe? É horrível isso, mas... E aí é interessante a gente notar que às vezes a gente se encontra num ambiente hostil. Eu estou aqui com frio na barriga porque eu estou aqui na frente do palco com um bando de olhos me olhando assim e é assim que a gente se sente, na real. Quando a gente chega num lugar onde a gente sente que não nos pertence, que a gente não devia estar lá, a gente se sente mais ou menos como nessa foto, como o cachorrinho ali no meio dos gatos. E aí, para também não ficar só eu falando sobre a coisa toda, eu decidi trazer algumas citações de algumas pessoas conhecidas. e a primeira que, falando sobre o ambiente hostil, foi da Luana Mariano, que ela chegou um dia na primeira aula, ela é uma luna negra, e chega na primeira aula com uma turma cheia de brancos, só de brancos. E aí a primeira coisa que ela pensa, putz, eu não vou ter amigo aqui. Essa frase é real. A gente fez um evento lá na UF falando sobre diversidade, cada um falando sobre suas experiências, sobre suas histórias, e ela passou isso para a gente. Então, vamos falar sobre diversidade de verdade. E aqui a gente vai tentar chegar numa diversidade, falar sobre diversidade em geral. Então, nós vamos falar sobre por que, como ela se dá, por que ela importa, como a gente pode lidar com isso, e como o software livre pode ajudar nisso. Então, esse gráfico aqui, deixa eu me dar de mão. Esse gráfico aqui, ele é da UF também, e ele mostra a quantidade de mulheres desde o início da história do curso de ciência da computação da UF. E dá para perceber claramente a queda da procura de mulheres com o passar do tempo. Você quer comentar alguma coisa sobre isso? É que é engraçado. A gente está falando sobre a questão de mulheres, e é um homem que ainda está falando. Mas, assim, acho que para iniciar o debate, acho que é interessante a gente fazer essa pergunta. Por que a gente está debatendo sobre a questão de diversidade dentro do espaço de software livre? Por que trazer esse tema para cá é importante? Por que falar sobre diversidade é importante? Para aqueles que ainda não estão convencidos do porquê disso, quando a gente começou a falar há 17 anos atrás sobre software livre, também a gente tinha o desafio de estar falando sobre software livre no meio de pessoas que estavam olhando e dizendo que isso era bobagem, que não era necessário falar sobre software livre, que não era necessário a gente incentivar os estudantes a uma prática que não ia dar muito certo, que não tinha retorno financeiro. E o que a gente percebe hoje, cada vez mais, é a importância que não só nós, como profissionais, estudantes, profissionais da área de computação, mas também os usuários finais têm se preocupado com questões de segurança, com questão que antigamente era só preocupação nossa. Então, a gente percebe que falar sobre software livre 17 anos depois se torna cada vez mais importante e aí você pensa, nesse contexto que a gente vive, nessa cultura que a gente vive, na sociedade que a gente vive, será que dá para falar sobre liberdade de fato? Com tanta coisa que a gente vive, será que a gente vive, será que a gente consegue falar sobre liberdade? A minha opinião é que não. Ainda mais se a gente pensa sobre nós, quanto mulheres, temos liberdade para viver na sociedade de maneira que isso não nos oprima, nós, quanto mulheres negras, temos liberdade, eu vou sempre indo pela negativa. Acho que a gente ainda tem muito a conquistar. E se esse espaço, que é o espaço da comunidade de software livre, é um espaço que quer fazer com que a liberdade esteja aqui, a liberdade não no sentido de que cada um faz o que quer, mas no sentido de estar lutando contra todas as opressões, a gente tem que sim falar sobre diversidade aqui dentro. E esse espaço tem que ser cada vez mais plural. E é o que a gente não percebe, não só dentro da comunidade de software livre, mas nos nossos cursos também. E aí eu vou com propriedade para falando sobre, conversando com as meninas. O quantas de nós tivemos incentivo e temos incentivo até hoje para estar dentro dos cursos das exatas, não só da computação, quanto matemática, as outras engenharias. E quantas outras meninas começam os cursos e terminam eles? Na minha turma de 50, cinco eram mulheres, duas se formaram. Isso é uma questão pontual? Isso é só porque as meninas não são mesmo da área de informática, elas não gostam muito das áreas das exatas? Ou tem alguma coisa por trás disso? Eu sou da opinião que se tem coisas por trás disso, que influenciam esse número cada vez mais decrescente. Mas também sou da positiva, aí vocês vão ver por aqui, pelos espaços do FISL, Pai Ladies e diversas outras iniciativas de mulheres que estão aqui e que têm projetos para incentivar com que essa curva aí, nos próximos anos, não se repita. Então, por aí. Bom, ela deixou bem completo, então vou passar para o próximo, que está falando também sobre a UF e fala sobre, é uma amostra étnico-racial dentro da UF, dentro do curso de ciência da computação da UF. E, novamente, a gente percebe uma disparidade no quantitativo de negros, de indígenas e até comentado ali do pardo ali, de como as pessoas muitas vezes também preferem se declarar pardo, apesar disso não ter um embasamento étnico, um embasamento racial. Tá. Mas, e aí a gente se pergunta da mesma forma que ela estava perguntando agora sobre a questão das mulheres, a gente se pergunta também da mesma forma para os negros. Qual o incentivo que tem para essa pessoa continuar? Quando você pensa que os negros, eles também, em sua maioria, estão na classe mais pobre da sociedade, como é que eles vão se manter dentro de um curso de ciência da computação, que é um curso caríssimo? Os materiais são caros. Entrar na faculdade, é claro. Ficar na faculdade é mais caro ainda. Então, alguma coisa acontece que cria esse número. Então, como é que a gente pode pensar um pouco o porquê que essas coisas acontecem? Então, vamos pensar primeiro pelo lado econômico. Aliás, de cara vão comentando que tem o lado econômico, um lado cultural, um lado social e N outros lados. Mas eu foquei aqui um pouco no econômico, cultural e no social também. Mas, primeiro econômico. Como é que você, uma pessoa de baixa renda, consegue chegar num curso de tecnologia? Você que nunca teve acesso à tecnologia, como é que você consegue chegar lá? Como é que você, inclusive, vai ter um interesse em procurar saber? E depois que você chega, como é que você é visto pela sua turma? Eu não sei se eu coloquei essa outra frase aqui, mas, nesse mesmo evento que a gente teve sobre diversidade, lá na UF, tinha uma outra menina negra, e ela comentando sobre uma amiga dela, da faculdade também, que era de um bairro mais... o bairro classe alta lá do Rio de Janeiro, da Barra. E essa menina virou para ela e perguntou, mas, toda pessoa pobre é negra? Porque a única pessoa pobre que eu conheço é você e a minha empregada, e vocês dois são negros. E aí, quando ela falou isso, eu fiz exatamente essa cara, eu fiquei, não acredito. Mas, realmente. Então, como é que você, pensando pelo lado econômico, consegue entender essa falta de diversidade? Como que essas pessoas nunca tiveram acesso? E a questão do lado cultural? Eu vou pedir para você falar sobre essa questão, mas... Enquanto o Tiago estava falando, eu lembrei de algumas meninas que estão pesquisando na área... O meu TCC na universidade foi sobre a análise de resistência aos sistemas de informação, que é um fenômeno que acontece dentro da área. E só que eu quis pesquisar sobre mulheres. Por que que mulheres, e as servidoras, no caso as trabalhadoras das universidades federais, por que que elas... se elas tinham ou não, e por que que elas tinham resistência aos sistemas de informação? Se eram... e aí tem a Marcos, que é uma pesquisadora norte-americana, ela diz sobre cinco vetores que ela identifica sobre por que que pessoas podem ter resistência aos sistemas de informação. Ela fala sobre a questão técnica, que às vezes é uma questão técnica que as pessoas identificam e não conseguem ter... não conseguem usar a tecnologia por dificuldade técnica mesmo, não por dificuldade pessoal. A pessoa cria uma antipatia, tem uma questão organizacional, que a organização não cria um ambiente para fazer com que os funcionários peguem a tecnologia e tomem aquilo e adquiram aquilo com facilidade. Tem questão política, e o outro vetor eu esqueci. Mas, assim, a maioria das pessoas, antes de fazer a pesquisa, como era pesquisa com mulheres, geralmente achava que o fator que ia fazer com que as meninas tivessem resistência aos sistemas de informação seria o fator pessoal. E a pesquisa demonstrou que não, que a maioria das mulheres tinham resistência aos sistemas de informação, tinha sim um fator pessoal, mas tinha muito fator técnico, porque quem está, muitas vezes, por detrás da tela, programando, quem está fazendo aquele ambiente são homens, são, em sua maioria, homens, que não têm... A gente até brinca dentro da sala de aula dizendo assim, ah, meu, por que você não cadastra na hora de preencher feminino e masculino? Pela lógica, seria feminino ou masculino. E, geralmente, não. É masculino e feminino. Por que será? É porque é uma coisa... É fato. Se eu que estou programando na frente, geralmente, eu vou logo por mim. Então, esses, geralmente, que vão logo por mim, geralmente são caras. E aí, então, a gente identificou que o fator técnico era um fator que afastava muito mais as mulheres da... criava uma resistência. E tinha o fator organizacional também, porque, na hora que a empresa chegava para mudar o sistema de informação dali ou para implantar um novo sistema, simplesmente chegava e, ó, aqui, o novo programa daqui, aprendam e usam. E, infelizmente... Por que eu estou falando sobre essa pesquisa para tocar sobre a questão cultural? Infelizmente, para nós, mulheres, e aí eu vou falar como mulher negra, eu estava falando ontem isso no bar, com os amigos. Eu não tive... Eu vim do interior do Pará e foi um salto eu ter ido para Belém do Pará estudar. Meu pai é pedreiro. A minha mãe é trabalhadora do município. O maior incentivo que eu tive na vida era casar com um japonês, que a minha cidade era repleta de japoneses. Foi o maior incentivo que eu tive na vida foi casar com um japonês para poder ir para o Japão, para trabalhar lá como empregada doméstica e mandar muita grana para os meus pais. Esse foi o maior incentivo que eu tive na vida. E não culpe meus pais por isso. Meu pai não sabe o que é mestrado. Quando eu passei no mestrado, meu pai não sabia o que era isso. Ele não soube nem me parabenizar. Eu estou colocando isso porque, para dizer que muitos dos incentivos... A gente ainda vive num Brasil desigual. A gente está no meio privilegiado, dentro das universidades, dentro das empresas, aqui no FISLE. Quem tem condições o tempo inteiro para estar pagando 250 reais numa inscrição para estar aqui? Entendeu? É uma pergunta real isso. Então, a gente vive num Brasil desigual que tem culturas diferentes. E não é só a cultura do axé, do rock, do calipse, do brega, do pop. São pessoas que têm rendas diferentes, que têm níveis culturais diferentes. E a maioria, ainda nesse Brasil, tem uma cultura que está incentivando as meninas, principalmente as meninas. Não que os meninos também não tenham incentivo, mas não é estudar. É estudar engenharia, é estudar medicina. Mas, meu, ter dinheiro para sobreviver. E se o dinheiro para sobreviver vai vir de um casamento, que seja esse casamento. Então, assim, essa dificuldade... É porque eu estou falando da dificuldade organizacional. Essa menina, às vezes, ela acaba chegando e vai para dentro de uma empresa, vai trabalhar lá, mas ela não sabe sequer mexer direito no Word e no Excel. Quanto mais no LibreOffice. Entendeu? E aí, quando a empresa chega e manda mudar, de repente, esse sistema que agora é esse, os meninos que são incentivados, querendo ou não, a ser mais autodidatas, eles vão lá... Deixa eu baixar aqui o tutorial, o fórum aqui, vai pesquisar e consegue. As meninas vão ficar meio perdidas. Pedindo para o amigo que está sentado do lado, por favor, vai e me ajuda. Eu estou fazendo questão de colocar esse cenário de horror. Me desculpe se eu estou indo para o lado negativo do rolê. Mas é só para a gente começar a entender que o bagulho é mais embaixo. E também, desculpe a minha forma de falar com gírias. Mas eu penso que aqui não é... A gente parte... A ideia do filho é que a gente tem essa... É. Mas é só para a gente conseguir entender que o bagulho é mais embaixo. E isso eu estou falando quanto mulheres. Eu estou falando quanto mulheres cis. Se eu for começar a falar sobre mulheres trans, sobre travestis, dentro dos nossos cursos de computação, eu ouso a perguntar aqui quem estudou com um travesti dentro da sala de aula. Você pode levantar o braço? Então, assim... E existe. E existe. A Daniela Andrade, que é uma mina que vai estar... É uma transexual que vai estar no espaço amanhã, às 10 da manhã, falando sobre a inserção das travestis e das transexuais na comunidade de software livre, ela trabalhar há 15 anos como analista de sistema na ATW. Entendeu? Então, assim, existe. São poucas, são raríssimas, mas existem. Então, assim, o buraco é mais embaixo. E aí, quando a gente está falando sobre a questão cultural, eu fiz todo esse rodeio para falar sobre a questão cultural, é para que a gente entenda essas... Oi? Essas disparidades, obrigada. E para que a gente não trate o nosso privilégio, o fato de a gente estar aqui, como igual. Estamos aqui, então está tudo igual e está tudo ok. Não é bem assim. Até para comentar um pouco sobre o que ela falou logo no início da parte de achar que é uma coisa pessoal, eu lembro também de uma pesquisa, foi um experimento que fizeram, eu acho que foi em Stanford, que eles sempre fazem um curso de verão antes de começar o semestre propriamente dito. E eles repararam que sempre é um número muito baixo de mulheres que fazem o curso de verão e que entram no curso propriamente dito. Se eu não me engano, o dado era 10% dessa quantidade de mulheres. E aí, só por isso você já percebe que não. Existe um interesse, senão não teriam buscado um curso de verão. Então, uma aluna do curso teve essa ideia e comentou com o professor, com o coordenador do curso, professor coordenador do curso, e colocou assim, olha, quando chegar no curso de verão, na aula de programação, você, quando tiverem dúvidas, e se essa dúvida foi de um menino, você segura um pouco, não responde a dúvida dele na hora, você responde depois e tal. E aí você pede para dar espaço para outras pessoas também tirarem suas próprias dúvidas. Outra coisa, separa a turma em quem já sabe e quem não sabe. Então, você já vai saber quem realmente vai ter a vergonha de chegar e dizer que não sabe durante a aula e quem está ali tentando criar o seu status. E tinha mais uma outra ação, que eu não lembro exatamente agora como é que era, mas aí, ao final disso, eles perceberam que 40% das mulheres que fizeram o curso nesse semestre entraram para o curso do semestre seguinte. E aí eles começaram a fazer a síntese disso. O que tinha mudado para ter a satisfatividade de 10% para 40%? E a coisa era exatamente essa. Faltava o incentivo dentro da própria sala de aula. Às vezes, você chega dentro da sala de aula, num ambiente hostil, como eu comentei antes, você fica com vergonha de tirar dúvida, você não consegue evoluir na própria matéria. Os professores, muitas vezes, não ajudam. E aí, como é que você lida com isso, né? E aí, a forma como essa menina teve de desenvolver esse curso foi exatamente essa. Ela criou um espaço menos hostil e pediu para que os professores incentivassem as mulheres a participar mais do curso. E, com isso, elas resolveram se interessar mais. Exatamente o que quebra o que você estava falando agora sobre não ter interesse pessoal. Ou sobre ser um algo biológico. Mulheres não são boas e exatas. Exatamente muito pelo contrário. Então, quer? Me meter um pouquinho nesse debate também. Outra questão sobre essa questão cultural, principalmente das mulheres, que eu vi uma pesquisa recente falando, que é interessante de se colocar também, é justamente a forma como, desde criança, a gente é conduzido de formas diferentes. E aí, nessa pesquisa, eu colocava justamente isso. Tipo, queira ou não, os homens, geralmente, são incentivados, desde pequeno, a ter contato com coisas como fazer uma pipa, brincar de coisas ligadas à área de engenharia, com carrinho, montar e desmontar carrinho, brincar de bola de gude, que, queira ou não, dá uma noção de geometria. E diversas outras brincadeiras que a gente quer enumerar diversas aqui, que os homens, normalmente, são incentivados a fazer, que dão a eles, muitas vezes, essa questão dessa ligação maior com exatas. Aí, muitas vezes, a gente acha que não, é porque o homem tem mais afinidade para exatas e ele é melhor em exatas. Mas tudo isso é uma construção social, tudo isso foi colocado desde criança. Acho que, geneticamente, mulher e homem têm a mesma capacidade para qualquer atividade que seja. E aí, só relembrando um fato bem que aconteceu, inclusive, em uma universidade próxima à minha, em que os meninos estavam... Para a gente ver que, de fato, essa hostilidade existe, eles estavam ignorando as meninas no grupo do curso. Todos os comentários que elas faziam, eles ignoravam. E, um dia, eles soltaram a bela pérola de que as mulheres no curso de computação também cumprem o mesmo papel das pessoas de humanas, que só servem para enfeitar, que é para fazer design, interface gráfica e programação é coisa de menino. E, assim, foi um absurdo. Inclusive, a gente... O pessoal lá pensou em fazer um espaço sobre isso para a gente estar discutindo. E a gente vê que essas coisas realmente acontecem muito. E, uma colega minha que eu tinha, inclusive, ela sempre colocava isso, que ela sempre se sentia inferiorizada, principalmente na área de programação. Só que, depois, ela acabou dando um tapa, digamos assim, na cara de muitos, porque, da minha turma, ela era a melhor programadora, assim, e disparado. Enquanto os outros não conseguiam. Então, acho que a gente tem que pensar essas coisas, como a forma cultural influencia e como o próprio tratamento, que, muitas vezes, é dado dentro dos cursos de computação, por esse preconceito que já existe e essa auxilidade, não só em computação, na verdade. Acho que as áreas de engenharia, como um todo, elas têm essa capacidade. E a cidade que você colocou da UF, também é interessante, porque não é só na UF, eu vi uma pesquisa que é no mundo inteiro, na verdade, essa curva de representação feminina nos cursos de engenharia, não de computação específica, a pesquisa que vieram dos cursos de engenharia. É uma curva decrescente. E aí a gente precisa discutir isso. Por que essa curva é decrescente, sendo que a gente vê uma sociedade que, teoricamente, tem uma participação maior das mulheres na sociedade? Por que, na área de engenharia, a gente tem essa curva decrescente? Acho que a gente é por aí. Só para apontar, quanto que esse debate não é irrelevante, não é assim, a gente tirou, ah, queremos fazer esse debate, por que queremos? Como o Cleiton colocou. No mundo inteiro se tem discutido sobre isso. Por exemplo, a gente está aqui em cima debatendo sobre isso, mas aí no meio de vocês tem duas pesquisadoras que defenderam recentemente o seu TCC também, sobre a questão das mulheres na área da computação, e acabaram de se qualificar, não é, Annabelle? Também sobre esse tema. Então, a academia está atrás de entender sobre isso, pesquisar sobre isso. É foda, desculpa, usar esse argumento de que, olha, tem um tema aqui com a academia que o mercado quer muito debater. Mas, assim, só para a gente se tocar, se a academia quer discutir sobre isso, se as empresas, como uma empresa terceirizada, quer a T-Work, quer discutir sobre isso, se as empresas, de modo geral, estão abrindo espaço para discutir sobre a diversidade, para debater sobre gênero, para a inclusão, não é por acaso. Não é por acaso. Não é porque agora o mundo virou bonzinho e quer reverter a lógica. É porque tem-se percebido que as mulheres, os grupos que eram ditos de minoria, os negros, os LGBTs, têm se organizado e reivindicado seus espaços. E aí a sociedade, como não é boba, tem dado esse espaço. Agora, tem dado dentro da sua lógica, tem dado dentro do seu contexto, dentro do seu script. Cabe a nós aqui dizer como se toca a banda. E o outro ponto que eu gostaria de comentar é o lado social da coisa. Essa imagem, para mim, ela representa uma coisa muito forte e ela não é do Rio de Janeiro, mas lá no Rio a gente vê muito esse tipo de imagem, porque o Rio é um lugar pequeno, então está sempre lado a lado a classe alta e a classe de baixa renda. E ela representa exatamente isso, lado a lado, um prédio com as suas varandas muito bem construídas, suas piscinas e, do outro lado, os barracões, a favela. Inclusive, uma coisa que a imagem não mostra, mas até o próprio respeito dentro desse ambiente. As pessoas olham de cima a baixo umas para as outras e não se reconhecem. E, às vezes, até desumanizam. Procuram reconhecer o outro como um ser humano só porque a condição social dele não é a mesma que a sua. E aí, é interessante sempre trazer esse viés para o lado da universidade. Eu quero comentar um pouco da universidade pública, a Universidade Federal Pública, as IFES, que, para começar, é praticamente impossível você chegar lá. você passa por uma peneira que é o vestibular que essa peneira ela já é dominada pelas pessoas de classe alta. Quando você está lá no terceiro ano, você está pensando em entrar para a universidade, as escolas particulares todas já começam a fazer seus cursos pré-vestibulares, seus intensivões e a matrícula nesses cursos são altíssimas. Essas pessoas vão se especializando para uma prova que elas vão fazer que é a peneira. Enquanto, por outro lado, tem gente que não teve nem física, matemática na escola. Eu tive a sorte de chegar numa escola de ensino técnico e mesmo lá, uma escola que é um pouco mais de renome, eu não tive física. Como é que eu ia passar bem no Enem? Minha grade de matemática era cortada pela metade. Durante dois anos, eu não tive professor de química. Como é que eu vou chegar lá no Enem e tirar uma nota boa? Antes, quando eu fiz, ainda era o vestibular. Como é que eu vou chegar na específica do vestibular da universidade e conseguir passar? É até um pouco forte assim falar sobre isso porque eu lembro muito de como é passar por isso. Inclusive, uma coisa que eu não botei nos slides, mas é interessante comentar também, como isso afeta a nossa sanidade mental, a nossa saúde mental. Porque a pressão que é colocada para você ser de sucesso nessa sociedade que a gente tem hoje e você se esforça tanto por aquilo que às vezes você acaba afetando até a sua própria saúde mental. E é um assunto muito importante que também tem que começar a ser batido. E o lado social, ele acaba pesando muito. E beleza, isso é a primeira parte, é a peneira. E depois que você entra, como você se mantém na universidade? E depois agora, com o novo governo, que vieram os cortes todos? As bolsas todas das IFES foram cortadas pela metade, menos vagas? A assistência estudantil, os bandejões, eles foram perdendo suas qualidades? É, a CAPES cortou as bolsas. Você está lá numa universidade que é integral, muitas vezes os professores não permitem que vocês façam estágios, na UF pelo menos não permitem, eles acham que se você está lá, você tem que estar lá para estudar? E aí, como é que você se mantém? Como é que você vai para a universidade todo dia? Como é que você paga a sua passagem? Como é que você paga a sua comida? Então, só para mostrar como esse lado social, ele afeta muito a falta de diversidade nos nossos cursos. E aí, eu tinha um professor que todo dia ele fazia pelo menos uma vez essa pergunta. O que é o computador? e a resposta que ele queria era dizer que o computador é uma ferramenta. Então, no dia que eu fui fazer a prova desse professor, eu criei essa frase aí, lá na questão. Eita, está até com o errinho ali, que eu editei. Mas é, o computador é uma ferramenta que possui o potencial principal de auxiliar o cotidiano das pessoas. e aí, o que eu trago dessa frase que eu botei lá na prova para cá é, a ênfase são as pessoas. No final das contas, o computador, ele está lá para nos auxiliar. Não adianta ele estar lá, aliás, ele também, dependendo do uso que você faz, ele pode também nos ferrar. mas não adianta você pensar que o computador, ele vai ser uma coisa técnica, que ele é só feito para aumentar o lucro de uma empresa. Tem que pensar também o lado social, como que a tecnologia afeta a sociedade. Como que, hoje, a gente vai se sentir livre num lugar onde você está sempre sendo monitorado, por exemplo? Como é que você vai se sentir bem usando uma ferramenta que existe um projeto de lei que está colocando, tirando a liberdade de expressão que você usa nessa ferramenta, que no caso é a internet? Então, é importante essa parte. A ênfase da gente fazer o nosso curso, ela, talvez ela esteja distorcida na maioria da mente das pessoas, mas ela tem essa ênfase nas pessoas. No final, o computador, ele está lá para ser uma ferramenta para as pessoas usarem, para nos auxiliar. e ela afeta a nossa sociedade. E a gente tem que pensar como ela afeta a nossa sociedade. Então, por que a diversidade é importante? Alguém tem alguma coisa, algum tema para falar? Porque tem um argumento que eu também não gosto muito de usar, mas as empresas usam muito. A diversidade de ideias é muito importante para fazer novos produtos que atendam mais a sociedade e em volta tragam mais lucros para essas empresas. Então, eu não gosto muito desse argumento, mas ele é real. Ter pessoas diferentes, de histórias diferentes, com influências diferentes, com ideais diferentes, trazem uma pluralidade de ideias que, ao final, nessa síntese, você tem um produto, um resultado que ele é realmente muito bom, porque ele atende a muitas pessoas. E aí, voltando, como que a gente faz para esse resultado afetar de uma forma boa as pessoas e, consequentemente, a nossa sociedade? Quer comentar alguma coisa sobre isso? Caíton, gosto? Não? Então, e aí, o que que a gente aqui, no Fisley, vai falar sobre isso? Como que o software livre, ele é importante para nos auxiliar a rever essa questão da diversidade? E a verdade é, a forma como a gente usa a tal ferramenta hoje, a forma como a gente usa o computador, a internet, tudo isso, ela é um processo histórico. Com o passar do tempo, cada vez mais tiveram certas disputas sociais, certas políticas, né? a economia, uma pessoa, como eu já comentei antes, de baixa renda não conseguia usar o computador, como é que, uma mulher, por exemplo, ela está sempre sendo desincentivada a mexer com os eletrônicos, por exemplo, então, a forma como a gente usa, ela tem um quê de um processo histórico. E o software livre, desculpa, o software livre, ele veio exatamente para, aliás, ele não veio para mudar isso, mas ele acaba mudando isso, ele ultrapassa a barreira de pensar só no código. A gente vê lá a definição de software livre e pensa que ele é só sobre o software, só sobre o código, mas a verdade é que ele permite um outro processo de usar esse computador. Com uma nova forma de apropriação, com os softwares livres, você consegue, por exemplo, fazer com que pessoas de baixa renda tenham acesso. Lá no Rio de Janeiro existe um projeto da Mozilla Brasil que leva a produção de conteúdo web para as favelas, para as comunidades, permitindo com que essas pessoas que não têm computador em casa, elas possam acessar o web, elas possam produzir para o web. É uma forma de apropriação e esses novos conhecimentos. Muitas vezes essa pessoa pelo lado social não teve acesso a um conhecimento na escola, estruturado, mas ela tem o seu conhecimento de vida, ela sabe pelo que ela passa e essa experiência é importante. Então, como que o software livre traz isso? Bom, o próprio processo da filosofia dele traz o processo de colaboração. a gente colabora, a gente traz ideias diferentes. Ele pede também respeito à pluralidade. Independente de quem está dando a opinião, essa opinião importa. Independente se é LGBT, independente de histórico, de raça, essa opinião importa. Essa experiência que essa pessoa já teve na vida dela ainda importa. Então, geralmente, a gente tem medo de começar a contribuir com a comunidade de software livre achando que a gente vai chegar lá sem saber nada. Não, mas é mentira. A gente já chega sabendo alguma coisa. Nós já temos a nossa história de vida. E quando chegar lá, essas pessoas, elas também têm o dever, pela própria filosofia de software livre, a respeitar a nossa opinião. Alguma coisa? Comentar sobre isso? Não? Novamente. A outra também é que a gente tenta não limitar os indivíduos. E esse é um problema que a gente tenta. Nem sempre a gente faz. É um problema nosso assim mesmo. A gente está sempre tentando. Mas a gente tem que também entender que a vida não é binária. Nós não somos binários. Nós não somos o preto no branco, nós não somos zing e yang. Nós não somos homem e mulher apenas. Nós somos pessoas diferentes. Nós contribuímos de formas diferentes. O nosso processo social, ele é uma espiral. Cada vez, todo mundo contribuindo com o seu histórico, com a sua experiência. E, por fim, a gente acaba mudando as estruturas sociais. O software livre, ele traz isso. Ele, quando você muda a forma como as pessoas usam uma ferramenta tão importante, tão ubíqua nos dias de hoje, tão pervasiva nos dias de hoje, a gente acaba mudando também a nossa estrutura social. A gente dá oportunidade. Diversidade, respeito à pluralidade, ela é a igual quantidade de oportunidades. E aí, a gente muda a sociedade. Então, como é que a gente lida com isso nas universidades? Como comentado antes, o Clayton e a Bia já foram diretores da Executiva Nacional de Estudantes de Computação. Eu vou pedir para eles falarem um pouco mais sobre a própria ENEC. para quem já tem um convívio universidade e tal, eu sempre gosto de fazer uma analogia que a Executiva Nacional de Estudantes de Computação, ela é como se fosse um centro acadêmico, só que nacional, dos cursos de computação. Ela representa todos os estudantes do curso de computação, só que a nível nacional. E aí, teoricamente, ela se organizaria também em regionais, que no caso teria uma executiva regional em cada região do país, que teria uma proximidade maior com os centros acadêmicos daquela região, e assim que essas executivas regionais se organizam na executiva nacional. Só que a executiva passou por alguns problemas de desarticulação, e a gente, inclusive, está aqui, inclusive, convidando vocês depois para estar conversando um pouco sobre. E, geralmente, a executiva, para ser bem breve, geralmente, a diretoria, no caso, ela é eleita no ENECOMP, que é o próximo tópico, o ENECOMP, que é o Congresso Nacional do Estudante de Computação, que acontece anualmente, esse ano, a proposta que a gente tem é que aconteça em Goiânia, que é o 2016, e, através desse ENECOMP, geralmente, os estudantes vão eleger uma nova diretoria, tirar novas diretrizes desde a ação até as bandeiras de luta, que, no caso, no último ENECOMP que ocorreu, teve um 2015, não foi, mas acho que a gente não ouviu falar, e teve um 2013, que foi o que aconteceu em Vitória da Conquisa, e eu participei, de fato, da organização. As bandeiras foram a defesa do software livre nas universidades brasileiras, e a defesa das minorias, de mulheres e LGBTs, e sobre a regulamentação da profissão, que, no caso, e o marco civil também na internet, que era a defesa do marco civil como instrumento importante de regulação da tecnologia e da internet, na verdade. E é basicamente isso, a executiva se organiza assim e tem essas propostas. Na verdade, a executiva não funciona sem os estudantes, inclusive a gente faz esse convite a quem for estudante de computação aqui, seja de graduação, pós-graduação ou ensino técnico, a estarem se aproximando para a gente trocar uma ideia também para que a gente possa estar rearticulando isso. Só tentar fazer um link disso, que a gente está conversando sobre diversidade. É complicado falar sobre diversidade, aliás, de qualquer tema que tem aqui no feed em 50 minutos. Aí você pensa em falar sobre, quando a gente vai falar sobre diversidade, a gente vai falar sobre a questão das mulheres, sobre a questão de negros e negras, sobre a questão LGBT, sobre todo esse universo plural que a gente tem dentro da comunidade de software livre, dentro do nosso do nosso curso, dentro da nossa área. É pouquíssimo tempo para tratar sobre isso. A proposta que a gente teve aqui nesse espaço é de trazer a importância do debate. Por que é importante debater sobre isso? E, principalmente, começar a dar visibilidade para esse debate. Para dizer, para as pessoas que se propuseram estar aqui hoje nesses 50 minutos, de dizer, nós da comunidade de software livre, a executiva nacional dos estudantes de computação, a ENEC, que está tentando se reerguer, a sociedade brasileira de computação, essas organizações, elas estão de olho e querem debater sobre a questão da diversidade, não somente isso, quer propor sobre coisas para que a gente possa, de fato, ter uma diversidade, uma pluralidade dentro dos nossos espaços. assim como um dia a gente começou a lapidar sobre a questão do software livre para fazer com que a sociedade, de modo geral, entendesse o porquê disso e começasse a tratar sobre isso, a gente também quer tratar sobre a questão da diversidade porque isso nos pertence, isso toca a gente, isso está no cotidiano. Teve diversas vezes que, tanto eu quanto o Tiago falando aqui sobre o que nos toca do dia a dia do nosso curso, eu vi cabeças balançando, eu vi pessoas entendendo e pessoas concordando porque isso está no nosso dia a dia. Então, não dá para a gente chegar dentro da área, por exemplo, agora de software livre, da comunidade, da área de computação e achar que diversidade não existe e achar que as questões sociais não existem e achar principalmente que isso não nos toca. Nos toca. E é necessário a gente estar discutindo sobre isso para estar principalmente trazendo cada vez mais, fazer com que aquela curva que foi mostrada ali no próximo ano não seja aquele reflexo. E nos próximos anos a gente possa ter aqui não só como, esse dado a gente vai colocar hoje, já também fazendo o convite, às 18h e 20h na área de comunidade, vai ter um encontro só entre mulheres e as mulheres palestrantes e as participantes daqui. Nesse ano, o FISL está com participação de 27% de mulheres aqui no evento. é pouco ainda, é muito perto do que já se teve, mas ainda é pouco. A gente quer mais, a gente quer que esse espaço aqui seja um espaço livre de fato, onde as pessoas vêm para cá e se sintam à vontade e se sintam incluídas. E essa é a importância, por isso a importância de estar trazendo esse debate, mas a gente quer aprofundar, a gente quer aprofundar e a gente quer propostas. A gente não quer vir aqui só chover no molhado e dizer, meu, é importante debater sobre isso e não sair daqui com propostas efetivas. Só que a gente sabe que há necessidade do debate, se exige mais tempo, se exige calma. E por nós sabermos que exige tempo e exige calma, é que nós estamos falando sobre a ANEC, estamos convidando vocês que estão aqui nos assistindo para vir debater conosco, para vir estar se reunindo com a gente aqui ainda no FISL e a gente fazer uma roda aqui em algum espaço, estar aprofundando esse e outros debates sobre a área de computação e estar falando sobre a questão da reorganização da executiva. Como a Bia falou, a gente, para pegar o contato de vocês, o Tiago vai estar passando uma folha, quem puder colocar o nome, o telefone, e-mail, a gente vai criar um grupo no Telegram, quem não tiver Telegram, a gente manda e-mail avisando sobre esse espaço, porque, como a Bia falou, a gente precisa ouvir vocês que a gente acha que as coisas não são assim, de cima para baixo, verticalizadas, a gente não está aqui como detentores do conhecimento e acredito que cada um que está aqui pode e deve ter, inclusive, muito mais propostas e coisas a acrescentar do seu dia a dia de sua vivência do que a gente aqui, inclusive. E aí a gente está querendo propor esse espaço e aí telefone, e-mail, para a gente tentar entrar em contato para tentar organizar esse espaço, que a gente consiga realmente ter uma discussão, que a gente possa ouvir todo mundo, o máximo de ideias possíveis e que a gente possa realmente se organizar de uma forma a ter um debate mais estruturado, com mais tempo, porque 50 minutos realmente é pouco. A gente agradece, eu agradeço a todos, e eu vi, acho que a senhora levantou a mão, alguém mais tem alguma pergunta, alguém tem alguma pergunta a fazer? Tem um aplicativo? Ah, está. Ah, não tinha visto, não. do ponto de vista de vocês, quais as medidas sociais que devem ser tomadas para que possamos melhorar esse cenário? Desculpe se eu parecia que eu seja meio radical na minha resposta. Mas, assim, por exemplo, se a gente pensar na questão do vestibular, nós, no movimento negro, a gente tem reivindicado muito a questão de cotas, questão de permanência estudantil, a universidade, como um todo, tem se criado, o movimento estudantil tem criado esse debate. Dentro da questão dos cursos das exatas, principalmente, a gente tem, em São Paulo, tem a Maria Lab, tem vários grupos de meninas que estão fazendo o quê? Estão indo para dentro das escolas de ensino médio, estão fazendo, meu, cursos de programação, diversos cursos relacionados à nossa área para incentivar as meninas a escolherem os cursos das exatas também, se elas quiserem, e entender que aqueles ali são espaços dela. se for na questão de empresas, de debater sobre a necessidade de estar se incluindo, sobre essa questão da diversidade, tem algumas coisas que são pontuais, que eu estou tentando colocar para vocês, mas, falando da minha perspectiva mais radical, a gente sabe que, meu, isso é um simples remendo que a gente está fazendo. Acabar com o machismo, acabar com o sexismo, acabar com a transfobia, e acabar com essas opressões, exige um esforço maior, exige um esforço de todos nós e acabar com a estrutura que sustenta essas opressões. E, para isso, a gente precisa estar organizado de maneira conjunta. Aqui, o FIS lhe é um espaço. Respondendo de maneira mais pontual, só o fato de nós estarmos aqui, nós todos aqui, fazemos parte de um processo de transformação. Quando a gente vem aqui, se propõe a esse debate e se propõe, principalmente, a ser agente multiplicador. Talvez a gente não saia, vocês não saiam daqui, como uma Maria Lab fazendo cursos de programação para as meninas, voltado para os ditos setores de minoria, para as meninas, para as meninas de periferia, para ajudar a esse cenário a ser modificado. Mas, talvez, vocês tenham amigos, tenham conhecidos que, se vocês incentivarem eles, eles vão topar essa ideia e vão querer fazer isso. Talvez vocês possam chegar na universidade de vocês e motivar o centro acadêmico a fazer alguma coisa nesse sentido. Chegar na empresa e dizer, olha, a gente pode, pelo menos, começar a pegar a galera de 20 a 25 anos que está fora do mercado de trabalho e é difícil encontrar trabalho nessa idade, a galera já não quer mais. a gente pode estar dando essa primeira experiência para eles aqui no nosso trabalho. Nem que seja de três meses para eles já terem uma experiência e conseguirem um trabalho fora. Enfim, é criar, é pensar nessas ideias e, principalmente, ter a ousadia de colocá-las em prática. A gente tem muito medo. Está na hora da gente começar a se desprender desse medo. O medo só está nos impedindo de fazer. Só para complementar, eu acho que o primeiro passo é cada um por si só fazer uma autocrítica e perceber qual o privilégio que a gente tem e aproveitar desse privilégio que a gente tem para dar voz a outras pessoas. Acho que a primeira medida que a gente tem é ouvir o outro, é respeitar a voz do outro e dar voz para quem não tem essa voz. Eu acho que é o primeiro passo. as políticas de diversidade são muito importantes dentro da universidade, mas ainda, porque elas vão moldar muita coisa para o futuro. Então, é isso. Muito obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.